A Globo é a emissora líder de audiência no nosso país. Ela tá em primeiro lugar há muitos e muitos anos. Mas você sabe como ela conseguiu chegar nessa posição. Por incrível que pareça, a Globo, quando surgiu, não tinha muita audiência. Hoje, nós vamos contar como a emissora alcançou o primeiro lugar. Bora! No dia 26 de abril de 1965, foi fundada a Globo pelo jornalista Roberto Marinho, dono do jornal O Globo. A emissora havia fechado anos antes um acordo com o grupo Time Life. O problema é que a Constituição vigente proibia que grupos estrangeiros tivessem a propriedade de emissoras no país. A Time custeou a construção do prédio da emissora no Jardim Botânico. E equipamentos da melhor qualidade? Nos oito meses que se passaram, a Globo flopou bonito na audiência. Foi um fracasso daqueles. Faturando 180 mil dólares e gastando 700 mil, alguém precisava arrumar a casa e dar um jeito nas coisas. Walter Clark, profissional da TV Rio, foi contratado. Segundo Bonnie, a única coisa de qualidade que eles encontraram na Globo foram os equipamentos eletrônicos. Eram poucos, mas bons. Walter vinha com a missão de resolver o problema. Montar uma programação que fosse viável, barata, mas que fosse competitiva. Walter relata que quando começou a trabalhar lá, o canal estava em uma situação bem complicada. Ele diz que nunca havia um mísero dólar que pudesse cobrir o rombo do caixa. A Globo tinha um bom prédio, equipamentos legais, mas não tinha teatro e nem caminhão de externos. A emissora não tinha grana e precisava aumentar o faturamento. Por isso, o Roberto Marinho concedeu carta branca a ele. A missão era tirar a emissora do buraco. Como era dezembro, ele decidiu ser esperto. Aproveitou para fazer algumas mudanças para que a Globo entrasse em 1966, renovada. Contratou um pessoal da TV Rio que havia sido demitido. Só que para empregar esse povo todo, ele precisou demitir a galera antiga. Ele conta que tinha funcionários na Globo que nunca tinham trabalhado. Com a ajuda de Eugeninho Fernandes, os cortes começaram. Inclusive, o próprio Eugeninho foi cortado. A Globo estava em uma situação pré-falimentar. E se não gerasse recursos imediatos para investir na produção, não conseguiria faturamento para sair do buraco. A emissora tinha uma programação que não funcionava. O programa Unidunitê ficava em pleno meio-dia. Sendo que nesse horário, o povo queria saber de notícia e spot. Os filmes eram mal programados. Entravam no ar em horários incorretos. Eles gastavam muito dinheiro para produzir um programa chamado Espetáculos. Tony Lux gastava uma grana pesada com orquestra. Aquilo era um luxo, um programa fino. E dava uma mixaria de audiência. Walter achava que aquilo era uma aberração. E varreu o programa. Colocou o Musicheli no lugar e manteve a Tony Lux como patrocinadora. A audiência dobrou. Mas esse não era o único problema. A Globo também tinha na grade de programação o Capitão Furacão. Que fazia feio na audiência. E não tinha desenhos. O problema foi resolvido justamente quando eles começaram a passar desenhos. Aproveitando o acervo da Hannah Barbera. A Globo precisava de audiência. O problema é que eles não tinham grana para contratar artistas da concorrência. Foi aí que o Walter decidiu baixar o nível legal da programação. E começou a produzir programas meio popularescos. Pegou alguns comunicadores da Rádio Globo. Como Luiz Carvalho, Mário Luiz, Jonas Garret e entre outros. Reuniu em um programa e colocou o sábado à tarde. E botou o Raul Longras para fazer o programa Casamento na TV. Que para a época era uma aberração. A Globo conseguiu contratar a talentosíssima Dersi Gonçalves. Para apresentar um programa aos domingos. Ela era desbocada e debochada. Sabia como ninguém segurar uma boa audiência. Para aproveitar o pacote de filmes da emissora. O Walter inventou a Sessão das 10. Com filmes diários. E colocou a Célia Piar com o gato no colo. Ela dava algumas informações sobre o filme. E a Globo tacava o play na fita. Era uma solução baratinha. A Globo também tinha alguns programas bem simples. E despretensiosos. Que conseguiam encarar a Excelsior e a Tupi. Walter fez essas e outras mudanças na programação. E com a ajuda do Zé Otávio. Criou um slogan chamado Ano Novo Ano Globo. O ano de 1966 começou mal. Rolou uma baita enchente no Rio de Janeiro. A nova programação estreou em janeiro. E a audiência aumentou. Mas Walter achava que faltava sim alguma coisa que pudesse despertar a simpatia das pessoas pela emissora. Em fevereiro daquele ano, o céu desabou no Rio de Janeiro. Chuvas, deslizamentos, um horror. Walter então chamou Wilton Gomes e Reinaldo Jardim. E mandou que eles colocassem as câmeras da emissora na marquise. E transmitissem aquela tragédia. A Globo organizou uma campanha chamada SOS Globo. Recolhendo cobertores, remédios e alimentos para os necessitados. A emissora interrompeu a programação e ficou três dias no ar. O maior estúdio que eles tinham ficou entupido de coisas que as pessoas traziam em solidariedade. O SOS Globo se espalhou pela cidade. E a Globo não só ganhou audiência, mas conquistou a simpatia do povo pela atitude. Era o que faltava para o negócio deslanchar. Desde janeiro, a nova programação garantia a liderança de audiência na média do dia. Mas tinha um problema. A Globo perdia das oito até às dez horas da noite. Em março, chegou o carnaval. E a Globo queria fazer uma boa transmissão. Mas não tinha equipamento suficiente. Eles pegaram o veículo da velha TV paulista e fizeram a transmissão. Usando um equipamento portátil de videotape da Sony. A emissora dava a impressão de que estava em todos os cantos da cidade. Roberto Marinho, em 1966, adquiriu das organizações Vitor Costa a TV paulista. Com a nova programação, o SOS Globo e o carnaval que agradou, a Globo entrou em uma nova fase. Chegou em março de 1966, destinada a tirar os telespectadores de vez das mãos da Excelsior e da TV Rio. Para Walter, era questão de tempo para a Globo atingir a liderança absoluta. E suas finanças logo ficariam no azul. Agora, o negócio era virar os olhos para as novelas. Novela era um produto que trazia não só audiência, como publicidade. A emissora precisava de uma boa história. Walter lembrou de uma pessoa chamada Glória Magadã, que sabia escrever como ninguém um bom folhetim. O problema é que ela era uma pessoa bem complicada de se lidar, neurótica e até mesmo arrogante. Walter foi conversar com ela, e a Glória tinha o direito de uma novela chamada Eu Cumpro Esta Mulher. Como era uma novela de época, as outras emissoras não queriam nem saber, mas Walter topou produzir. Iona Magalhães foi chamada para fazer a protagonista. Walter ofereceu mil cruzeiros a ela. Era uma merreca na época, mas ele prometeu que se caso a Iona apostasse nele no próximo contrato, o valor seria melhor. Iona ficou feliz e topou na hora. Walter conseguiu montar um elenco top para a novela. A grana estava curta, mal dava para as despesas. Os cenários eram improvisados e ficavam no terraço da emissora. A Globo construiu um navio no terceiro andar e quando gravavam, ficavam com os dedos cruzados, torcendo para que nenhum avião passasse no fundo da cena. A trama estreou em 16 de março de 1966, com audiência por volta dos 15 pontos. Mas foi subindo, subindo e chegou até os 45, 50 pontos. A Globo começou a ganhar dinheiro. A tabela de publicidade foi reajustada. Ela implementou comerciais rotativos. Quem pagava mais pelos programas do horário nobre tinham direito a 10 inserções e ganhavam outras 10 de graça dos horários de baixa audiência. Na administração, Joe Wallach e Walter Clark cuidavam para manter as contas equilibradas. Já o Roberto Motoro cuidou da TV paulista. Naquela época, a inflação estava sendo reduzida. Isso contribuiu para que as contas se estabilizassem. Depois de Eu Compro Essa Mulher, eu produzi um shake de Agadir, também de Glória Magadã, que caiu no gosto do público. Em fevereiro desse ano, com os capítulos finais de Shake de Agadir, entra um personagem muito importante para essa história, o Pony, que estava chegando à emissora. Ele achava que a Globo contava com dinheiro para investir, mas ela não tinha nada. Estava lisa. Segundo ele, o dinheiro dado pelo Time Life foi gasto de forma errada. E em 66, os americanos fecharam as torneiras. Os estúdios da Globo eram pequenos. A cozinha ficava no terceiro andar. E os estúdios embaixo, quando alguém batia um bife, o som podia ser captado pelos microfones. Nesse ano de 67, a Globo já era líder no Rio. E no ano seguinte, já dava lucro. O problema agora é que existia um abismo entre a Globo do Rio de Janeiro e a de São Paulo, que estava nas mãos do Roberto Montoro, que citamos antes. A emissora tinha equipamentos horríveis. Problemas no transmissor. A TV paulista repetia programas que faziam no Rio de Janeiro, mas em determinado momento, Roberto Montoro começou a colocar programas feitos lá. O problema é que a maioria deles era um fiasco de audiência. Walter e Montoro começaram a ter problemas um com o outro. Walter achava que ele administrava a Globo de São Paulo de forma incorreta. O Montoro acabou se demitindo. No final de 1967, Walter pediu para que Boni fosse em São Paulo tirar esses programas do ar e colocar uma grade de programação compatível com a da Globo do Rio de Janeiro. A TV paulista estava em quinto lugar e andava um pouco para frente e um pouco para trás. A Globo tinha um desafio gigantesco. A primeira iniciativa foi promover. Boni pegou um spray e grafitou em uma parede as palavras. Promover, chamar, demonstrar, informar e insistir. Era tanta chamada de programa que o telespectador, mesmo aquele que passasse pelo Canal 5, ia acabar vendo alguma chamada de algum programa da emissora. A paulista tinha um acervo de filmes até que bom. E o Boni comprou uma centena de reprises por um preço baixo. O horário nobre tinha muita concorrência em São Paulo. Então eles resolveram comer pelas beiradas. Boni criou a famosa Sessão da Tati, com o intuito de fidelizar o telespectador. Eles fizeram uma excelente promoção dos filmes exibidos ali naquela sessão. Também montaram a Sessão das 10 em São Paulo. A Globo tinha um espaço para promover a programação. As novelas, os jornais, os shows. Quem também ajudou bastante foi o Silvio Santos, que vinculou as chamadas da programação em seu programa, que era líder absoluto. Boni também criou o Mr. Show com o Topo Gigio. Em um mês, a TV Paulista já conseguia chegar às vezes ao primeiro lugar, com programas da Dercy Gonçalves, Chacrinha e do Silvio Santos. Quem assumiu a direção da TV Paulista foi o Luiz Eduardo Borghetti, um advogado formato. Ele demitiu alguns funcionários e pegou o dinheiro emprestado, adivinha com quem? Com o Silvio Santos. E pagou em dia a folha de funcionários e liquidou as dívidas que a emissora tinha com os fornecedores. A Paulista passou do quinto para o segundo lugar. O problema mesmo eram as novelas que não davam certo em São Paulo. O Homem Proibido e Anastácia fizeram feio lá. A Globo precisava marcar seu terreno. Boni então achou que as novelas precisavam de atores com rosto familiar e que tivessem empatia com os paulistanos. Contrataram então Tarcísio e Glória. Eles seriam a ajuda que a Globo precisava naquele momento para alcançar uma boa posição em São Paulo. A autora de novelas, Jeanette Clare, produziu Sangue e Areia, de Blasco e Banês, na Mosca. A trama foi um sucesso surpreendente no Rio e passou a liderar em São Paulo. A partir daí, a teledramaturgia da emissora deslanchou de vez. Com essa programação e com a ajuda da velha sessão Zastras da TV Paulista, a Globo assumiu a liderança em São Paulo. No dia 14 de julho de 1969, a TV Paulista pegou fogo. O pessoal da Globo foi tudo para lá. Só sobrou cinzas. A Embratel já operava o link de micro-ondas entre Rio e São Paulo. A emissora não chegou a sair do ar, mas por incrível que pareça, o incêndio foi bom. Walter diz que se livrou de toda a vilharia técnica que atrapalhava a programação. E com o dinheiro do seguro, uma bolada de quase 7 milhões de dólares, conseguiram comprar todo o equipamento necessário. E também conseguiram centralizar a produção no Rio de Janeiro sem resistências nem traumas. Walter conta que começava ali, sob as cinzas, aquele antigo prédio, a poderosa Rede Globo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!